Então vamos à nossa receita? Lembrando, estou usando leite condensado. Pessoal, tem que ser leite condensado de boa qualidade. Escuta o que a mãe tá falando, que a mãe sabe o que fala. Olha aqui, tá? Leite condensado de boa qualidade. Pode vir pertinho, meu amor. Eu estou usando duas receitas. Então se fosse... Lembra, estou dobrando a receita. Gente, toda vez que você for fazer um recheio que vá leite condensado e creme de leite, sempre coloque eles e faça um creme. Dois leite condensado, dois creme de leite. Gente, sempre lembrando, qual é a marca que você usa? Eu uso marcas conhecidas e de boa qualidade. Tá bom, meus amores? Ó, agora eu vou fazer um cremezinho aqui. Com o leite condensado e o creme de leite. Faz um creme, tá? Dois leites condensados, dois cremes de leite. Agora, meus amores, coisas lindas da mãe. Quer fazer uma graça? Não é obrigatório. Eu vou fazer agora beijinho gourmet, que é o que a pessoa pede quando ela quer bolo de abacaxi. Vamos fazer uma graça? Não é obrigatório. Mas eu amo o gosto do leite em pó. Uma xícara de leite em pó. Ok? Agora, amores. Ó, olha que tipo de coco a Deia usa. Tá dando pra ver bem? Isso que eu esqueci de compartilhar no fã-clube. Olha aqui. Mas alguém deve ter compartilhado. Moderadores, por favor, lá do fã-clube. Compartilhe, por favor, meus amores. Olha que coisa linda. Eu estou usando, crianças. Não é coco fresco. É coco seco. Porque eu sou a lei do menor esforço. E o coco fresco, ele é gostoso, mas ele solta água. Tá entendendo? Vocês estão vendo? Esse aqui é aquele sem açúcar. Acho que ele é desidratado, que a gente compra no pacotinho. Olha como é que ficou. Olha aqui. Agora que eu vou ligar o forno, tá? O forno não, o fogão. Estou até louca. Gente, Andréia, caso eu queira colocar uma gema pra ele ficar mais alto o meu bolo, pode sim colocar a gema. Coloque a gema junto com o leite condensado e com o creme de leite. Não coloque a gema separado, ok? Você vai mexendo aqui pra mim, tá? Que eu vou mostrar o ponto pra eles enquanto você mexe, ok? Ó, quando você for mexer algo, sempre é meio e lateral. Eu estou usando uma espátula de silicone que ajuda, olha só, que ajuda que não grude embaixo. Estou usando fogo alto, pode você calar. Hoje eu tenho uma ajuda de lustre, que veio de longe pro curso da DEC. Direita o seu envio. Direto de Joinville, Santa Catarina. Agora, meus amores, enquanto vocês ficam de olho ali, pra agilizar, eu vou cortar o abacaxi. Pegue um abacaxi, certo? Tira aquele miolinho que eu acho uma delícia de comer. Vocês gostam? Você gosta do miolo? Gosto. Eu gosto. É muito bom. Enquanto nós estamos fazendo o nosso recheio, eu vou picar o nosso abacaxi. Se você picar bem pequenininho, é melhor, tá? Ó. Alguém perguntou, abacaxi que não é tão doce, pode colocar açúcar? Pode, mas pouquinho, tá, gente? Só pra fazer uma graça, tá? Nada de muito açúcar. Ah, bem lembrado uma coisa. Ó, desliguei. Desliguei. Tá vendo? Ó. Parece um vulcão em erupção. Desliga. Sabe o que que acontece se você cozinhar demais isso aqui? Ele fica mega duro porque o abacaxi, o coco vai endurecer ele. Gente, olha aqui. Esse é o ponto. Marileia, quantos dias o bolo pode ser guardado? Posso congelar? Eu não gosto de congelar abacaxi. Você bem, o beijinho pode congelar. Marileia, tem que esperar esfriar o abacaxi pra misturar no beijinho? É, na verdade, eu não vou misturar no beijinho. Eu vou colocar o beijinho no bolo e o abacaxi polvilhado por cima. Obrigada pela pergunta. Muito boa. Deixa eu ensinar uma dica de recheio? Andréia, o meu recheio ficou empelotado. Eu passo na peneira? Não faça isso. Só fazer isso aqui que desempelota. Isso aqui faz desempelotar recheio. Vocês estão vendo? Ah, e esse aqui não foi gema de ovo, mas se quiser colocar, pode colocar. Ele já teria dado o ponto mais rápido. Gente, presta atenção na mãe. Não coloca o abacaxi cru aqui dentro. Vai dissorar. Não vai dar bom. Agora, meus amores, o que eu vou fazer? Vou pegar uma xícara de água. Presta atenção na mãe. E vou colocar aqui dentro. Marilei falou, desculpa me perguntar outra vez. Posso usar abacaxi em nato? Pode, meu amor. Pode sim. O pessoal tá bem. Olhem, crianças. Coloquei cozinhar o meu abacaxi. Querem fazer uma graça, gente? Colocar um pouquinho de açúcar? Pode colocar sim. Vou até colocar um pouquinho só pra vocês verem a quantidade de açúcar. Porque daí ele vai ficar amarelinho mais rápido, tá? Olha aqui. Só pra matar a vontade de vocês, tá? Que vocês têm vontade de botar açúcar em tudo que eu sei, eu conheço vocês. Aqui, ó. Uma colher de açúcar. Pronto. Só pra matar as bichas de vocês. Olhem como tá cozinhando o meu recheio. Confiar? Consegui pegar o vídeo? Diz que sim. Por enquanto estamos sim. Hoje em dia... Essa água não vai secar, vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Não pode deixar essa água secar, tá? Ó. Prontinho. Ó. Jamais eu iria colocar dessa forma aqui no bolo agora. Eu só vou usar isso. O certo é usar amanhã. A menos que você vá montar o bolo na forma. Aí, tudo bem. Se for o bolo na forma, pode ser montado ele morno. Viviane. Mas se for, não for na forma, não pode montar. É só amanhã. Olha só, gente. Ele ficou... Ele ficou... O creme tá liso. O que não tá liso é o coco, mas o creme em si tá liso. Tá cheiroso também. Cheiroso, né, Tom? Ó. Olha isso aqui. Vê se amanhã é a coisa preferida. Olha aí. É, Maria Cristina. Meu creme que eu faço igual ao teu. Sempre amolece na hora que eu vou rechear o bolo. Nunca dá certo. Então, deixe mais duro ou coloque uma gema na hora que você for misturando o leite condensado e o creme de leite. Lembrando, gente, é com o fogo desligado que você coloca a gema, né? É com o fogo ligado, tá? Tem que esperar esfriar o abacaxi pra pôr no creme? Sim. Você não vai colocar no creme, gente. Você não vai misturar no creme. Você vai colocar em cima do bolo primeiro. Primeiro não. Você vai colocar primeiro o recheio e depois você vai colocar o abacaxi. Ah! Boa. Esse é o creme, é o quatro leites com coco? Esse é o quatro leites. Esse é o beijinho gourmet com coco. Janane, eu tô... Com abacaxi. Toma. Mãe gosta de bolo de pêssego. Qual o seu sabor de bolo preferido? Olha, não sendo com ameixa, eu acho que eu tô com o número um. Ó. Mas eu gosto muito do quatro leites com pêssego também. Ó, vocês viram que sobrou uma caldinha, ó. Eu não deixei secar, ó. Se der pra ver aí, então... Dá sim. Tá dando pra ver? Uhum. Abaixo mais ou subo mais? Tá ótimo. Não, tá ótimo sim. Tá bem centralizado. Olha. Olha. Tá vendo, ó. Aí eu vou colocar ele na peneira pra tirar bem o caldinho. Tá bom. E aí eu vou colocar ele na peneira pra tirar bem o caldinho. Tchau. A CIDADE NO BRASIL